Nossa, parece que ele tá batendo nele, fazendo saravá. Vem aqui, Berlinho, vem aqui. Vem quieto. Ah, Berlinho. O que será que ele tá fazendo? O Chorky, é o Chorky. Nossa, galera. Nunca vi esse bicho aqui, não. Vem aqui, Berlinho. Fala, galera do canal Filho do Berlinho Oficial. Galera, mais um vídeo aí, ó. Primeiramente, quem não for inscrito no canal, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like. Ativa o sininho de notificação, tá recebendo o novo vídeo. O like é importante pro canal, rapaziada. Não deixa de deixar o like, deixa o like é muito importante. Se não gostar do vídeo, não dá dislike. Prirmeis, rapaziada? Mas deixa o like aí, ó. Quem gosta do vídeo, do canal, tá acompanhando o canal aí, deixa o like que é muito importante pro canal. Fortalece o canal. O YouTube vai enviar os vídeos pra vocês aí, ó. Quem não deixar o like, o YouTube não vai tá enviando os vídeos. Termes? Berlinho, Júnior, dá um salve pro rapaziada aqui, ó. Salve, rapaziada. Salve aí, rapaziada, ó. Nós vai subir lá, ó. Nós vai tentar topar o Berlinho ali, ó. Vai se ter um moleque estranho ali, não tem, ó, moleque? Vamos ver quem é. Quem é aquele moleque? Calma aí, calma aí. Calma aí, Berlinho. Calma aqui, calma aqui. É, rapaziada, o moleque do mato não tá vindo aí, ó. Ele tá viajando. Mas ele vai tá fazendo uns vídeos com nós aí. Entendeu? Vamos lá, Berlinho, Júnior. Porque o moleque, ele é estranho ali, ó. Calma, calma aí, vai devagar. Você não sabe quem que é, né? Calma, 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 calma. Quem que é que é lá? Deixa eu dar um zoom na cama aqui. Olha lá, rapaziada. É aquele, é aquele bicho negu do que é dia, não é? Vamos chegar a perder, vamos chegar a perder. Vai devagar pra nele dele. Ali, rapaziada. Parece um churk. É um curupira. O que que é aquilo? Ó, moleque. Porra, porra, vamos correr atrás dele. Calma, 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 vai na frente, vem. Toma cuidado. Vai, Berlinho, corre. Calma, lá, lá, ele tá no meio do mato. Calma, Berlinho, Júnior, calma, calma. Vamos seguir ele, vamos seguir ele. Calma, calma, vai devagar, vai devagar. Vai, ele tá no meio do mato mesmo. Vem na frente aqui, ó. Aqui na frente. Vem aqui, ó, cuidado. Vai, vai, ele vai entrar lá no meio do mato. Vamos seguir ele, vamos ver onde que ele vai. Aí, galera, vai seguir ele pra ver onde que ele vai. Calma, Berlinho, devagar, devagar. Ele entrou no meio do mato ali, rapaziada. O que que você vai aqui, aqui, lá? Vai devagar, vai devagar. Por aqui, ó, por aqui, ó. Você vai pro meio do mato aí, ó. Vem, 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 vem pra cá. Você vai pra cá, Berlinho, entra aqui, ó. Calma, calma, você tá ganhando o cu, tá ganhando o cu. Olha aí, galera, olha aí, galera. Olha lá, galera. Rapaziada, olha lá, ele é da grande do Berlim. Olha lá, ele é da grande do Berlim. Vem, Berlinho, vem aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Vem pra cá, Berlinho, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra moita aqui, ó. Eu tô se demorandozinho. Tá danando com ele. Calma, desculpa. Eu tava, Turc. É o Turc, é o Turc, Berlinho. Vem cá, vem cá, é o Turc. Olha aí pra mim. Olha lá, venando com ele. Olha lá, galera. Olha lá, tá fazendo saravá com ele. Olha lá, Berlinho, o que ele tá fazendo? Olha lá, o Berlim. O Berlim. Que escara louco. O cara atrapalhado. Olha lá, Berlinho, o que ele tá fazendo? Eu vou chegar mais perto, vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto. O que ele tá fazendo? Olha lá, galera. Vou dar um zoom na câmera, que tá muito longe, ó. Eles vão ver nós. Olha lá o que ele tá fazendo. É o Turc, Berlinho, vem aqui. Para baixo, pra ele não escutar. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha lá, galera. O que ele tá fazendo? Eu dei um zoom na câmera aqui, ó. Ah, ele tá perdendo o cabelo dele. O que será que esses caras tá fazendo? É, eu vou sair sem a visão, tá? Vem ali, João. Vem cá, vem cá. Vem aqui, Berlinho, Júlio. Olha lá, ele tá vendo o Turc. Nossa. Mas o que ele tá batendo nele, fazendo saravá? Vem aqui, Berlinho, vem aqui. Vem quieto. Ah, Berlinho. O que será que ele tá fazendo com o Turc? É o Turc. Nossa, galera. Nunca vi esse bicho aqui, não. Vem aqui, Berlinho, vem aqui. Abaixa aqui. Ah, é o Turc, não é o Turc. É o Turc, né? Abaixa aqui. Ah, rapaz, errada vocês é nós aqui. Isso vai dar ziva com nós, hein? Olha lá, parece que ele vai tirar a máscara dele. Parece que ele vai tirar a máscara dele, Berlinho. Olha lá. Olha lá, ela tá cheirando nele. Coisa atrapalhada. Nossa. Esse bicho aí é muito esquisito demais, Berlinho, Júlio. Você já tinha visto? Você tá com medo? Tá com medo? Nossa, que cara atrapalhada. Olha lá, ela vai apeteando o cabelo dele. Boa. Olha lá, que jeito que ele fez o cabelo dele, gente. Ele penteou o cabelo dele. Olha lá, ele vai olhar pra cá, quer ver? Olha lá, ele não olha pro nosso lado. Olha lá, o que ele tá fazendo? Nossa. Olha lá, o moleque do mato já veio isso, hein? Olha lá, galera. Olha lá, chacolho na cabeça dele. Olha lá, o Berlinho batendo na cabeça dele. Olha lá, rapaziada. Que coisa feia. Nossa, olha lá, que bicho feio. Olha a cara dele. Olha lá, ele olhando pra cá. Nossa. Nossa, que cara feio. Tá, Berlinho. Você tem que ver, né? Cuidado, hein? Olha lá, vai levar ele pra lá. Onde que ele vai com ele, Berlinho? Olha lá, olha lá. Tá me olhando nele. Nossa, lá o Berlinho. Que mestre. Nossa, que coisa feia. Que que é aquilo, Júlio? Que bicho peio dele, Júlio? Vamos vazar daqui, se nós é de nós aqui. Sai, sai, sai dele. Sai, se nós é de nós. Sai, Júlio. Para, 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 para. Nossa, que bicho que tem. Você viu? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos aqui, ó. Que bicho que tem. Parece o Twork, não parece, Berlinho? Parece o Twork, né? Será que é o Twork? Vamos lá chamar o moleque do mato? Que coisa feia, hein? Vamos lá perto de novo, vamos? Vamos lá, vamos lá devagarzinho, vamos devagarzinho. Rapaziada, ele viu nós ali, ele vai tentar correr atrás de nós. Tu acha que ele está judiando o Twork? Calma aí, calma aí, calma aí, já vai cerrar o vídeo, rapaziada. Vamos dar uma olhada o que ele está fazendo com o Twork ali. Olha lá, galera. Parece que ele está prendendo o Twork. Está amarrando o Twork. Coitado do Twork. Olha lá, galera, a cara desse. Vou dar outro zoom na frente, meu cara. Nossa, que bicho mais fino. Vai, galera, vou encerrar o vídeo aqui. Sai, 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 sai. Eu vou encerrar o vídeo aqui, ó. Se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo, deixa o like. Ativa o sininho de notificação, dá um salve para a galera. Não, galera. Inscreva no canal não, galera. Firmeza? Até o próximo vídeo, rapaziada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti